Olá, está entrando no ar a partir de agora, Feminíssima Casa e Lazer. E o Feminíssima Casa e Lazer é um programa feito com muito carinho para vocês, para a gente se inspirar para arrumar a nossa casa. Nós temos dois super craques que fazem parte aqui do Feminíssima com seus programas. Carlos Lemos com Postcard e Rogério Pandolfo com Upside Down. Dois craques da arquitetura aqui do Rio Grande do Sul. E como sempre, é claro, eu estou abrindo um programa aqui na Elementos. A Elementos que, para mim, é uma loja super inspiradora, que fica na Arturo Rocha, número 772, quase esquina com a Pedro Ivo, com o estacionamento, ambientes maravilhosos. E eu não sei para vocês, gente, mas para mim, a minha casa é a minha estabilidade, é o meu canto, é o meu santuário, é o lugar que eu adoro voltar no final do dia e me sentir ali, segura, feliz, tranquila. E eu busco muita inspiração aqui nesses ambientes da Elementos, porque a Elementos consegue transformar cada móvel em uma coisa muito especial. Aliás, os móveis daqui são muito especiais, mas os objetos de decoração, as ambientações, tudo aqui é muita inspiração. São vários ambientes e nós queremos convidá-los para vir conhecer essa loja, que é relativamente nova, aqui em Porto Alegre, que já está dando o que falar. E hoje, a minha escolha são as banquetinhas, os puffs, que fazem toda a diferença no ambiente, principalmente agora, quando chega o inverno. Porque elas sempre trazem muito aconchego para uma sala de estar, para um dormitório. Qualquer espaço dentro de casa, a gente tendo umas banquetinhas e uns puffs estrategicamente colocados, eles deixam o ambiente super aconchegante. Eles servem para criar mais lugares dentro de casa, eles servem para tu apoiar uma bandeja, para tu colocar do lado da mesa de centro, para usar de apoio, ou para colocar revistas, livros, a própria bandeja, como eu falei, quando tu vai lanchar na frente de uma TV, para colocar perto da lareira, para a gente colocar os pés, enfim, eles têm mil e uma utilidades, além de deixar o ambiente muito mais bonito. E estes aqui, em especial, eles são peludinhos. Este aqui até eu levei para a minha casa, porque eu achei ele uma graça para colocar perto da lareira. Tem esses peludos que têm a cara do inverno, ou seja, eles são a cara do aconchego. E com um valor muito atrativo, mas faz toda a diferença na decoração. E nós vamos começar, então, agora, o nosso Casa e Lazer. E começamos com o Upside Down, com o Rogério Pandolfo. Mas vocês são nossos convidados a vir aqui no Elementos, para ver todos estes objetos, para deixar a casa mais aconchegada.